Fala pessoal, nesse vídeo quero estar falando aqui pra vocês sobre o aplicativo Descobrindo Segredo é um aplicativo que está sendo muito procurado, muitas pessoas tem dúvidas se é um aplicativo que funciona como que ele funciona, então quero estar passando aqui pra vocês essas dúvidas quero estar tirando essas dúvidas, passando algumas informações importantíssimas aqui pra vocês pra que vocês não sejam enganados quando se trata desse aplicativo aqui Descobrindo Segredo é um aplicativo pra você que está desconfiado de alguma pessoa, não importa quem seja ou até mesmo você que é pais, que está monitorando seus filhos esse aplicativo te dá esse poder, então você está monitorando qualquer pessoa então você, como vocês podem estar vendo aqui no site, você que está desconfiado de uma traição quer monitorar seus filhos, então você vai estar podendo ter acesso a todos esses arquivos aqui você vai estar tendo acesso a conversas, eu vou estar mostrando aqui pra vocês como funciona esse aplicativo aqui vocês vão estar tendo acesso ao WhatsApp, o Messenger, o Instagram, ligações tudo isso vocês vão estar tendo acesso, esse site aqui ele é muito seguro vou estar deixando esse site aqui na descrição abaixo pra que vocês possam estar navegando aqui no site oficial, porque tem pessoas aqui que acabam indo procurar pelo Mercado Livre acabam indo procurar por outros sites, acabam caindo em sites falsificados acabam tendo um aplicativo falsificado onde não vai adiantar de nada então pra que vocês não caem nesse tipo de golpe do aplicativo falsificado vou estar deixando então esse site aqui como eu falei, vocês vão estar podendo ver mensagens recebidas no WhatsApp ter acesso a galeria de fotos, escutar áudios recebidos e enviados no Instagram, ver as mensagens no direct, os contatos, localização é um excelente aplicativo, ele vem sendo muito procurado, ele funciona realmente aqui você vai estar podendo ver depoimentos de muitas pessoas aqui que usou esse aplicativo e está super satisfeito então aqui é os acessos que você vai ter, chamadas, entre outras coisas bastante coisas aqui então vale muito a pena, não é à toa esse aplicativo vem sendo bastante procurado, aqui são algumas mensagens como você pode estar vendo, depoimentos aqui das pessoas que descobriu transição pessoas que conseguiu estar monitorando seus filhos é um excelente aplicativo, ele funciona realmente ele é um pagamento único, você pode monitorar quantos números quiser o acesso é imediato, ele funciona também em Android e iOS é um excelente aplicativo, era mais isso que eu queria estar falando aqui pra vocês então você aí que tem dúvida referente a esse aplicativo aqui descobrindo segredo, ele vale muito a pena só se atente aí por qual site vocês vão estar navegando aí pra estar tendo acesso a esse aplicativo pra que vocês não caia em golpes então era mais isso mesmo que eu queria estar falando aqui sobre esse aplicativo